E aí 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 Então nesse vídeo aí aconteceu uma coisa muito engraçada e eu fiz transito canal tá ligado? Então vai acompanha o vídeo aí e dá o like compartilha e é nóis tropa vamo lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa menina é louca! O que é isso? 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 Obrigado.